Oi Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. A partir de agora você vai interagir aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, se você tiver uma reclamação aí no seu bairro, da sua rua, fique à vontade, um problema, um pedido de ajuda é através do WhatsApp que está aqui na sua tela, tá? 997824426, é isso aí. E você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei, ative o sininho, compartilhe para que nós possamos chegar aí e alcançar no maior número de pessoas possíveis acompanhando aqui o Jornal da TV SBN, tá bom? Vamos que vamos, vamos que vamos que hoje é quinta-feira, véspera de sexta-feira, véspera de sexta. Olha, a vacinação contra a Covid-19 tem retomada hoje aqui em Santa Bárbara do Oeste para o público-alvo de 35 a 39 anos, tá? Então, atenção, atenção, Brasil, né? Atenção, Santa Bárbara, a Prefeitura informa que foi retomada hoje, quinta-feira, nos três pontos aí de vacinação aqui em Santa Bárbara, no de Janeiro Pedroso, no Merezinho Daniel, na Casa de Maria e o horário é sempre das nove até as, das nove da manhã até as cinco da tarde. Qualquer tipo de dúvida, você pode entrar em contato através do telefone 3455-16-54, 34, 3455-16-54, tá bom? É isso aí, é a vacinação da Covid-19 em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, vamos que, parece que fez uma mágica aqui agora, né? É a mágica do Araújo, é dos 34, 34. O pessoal aqui me deixa maluco, né? Vacinação para a retomada do público de 34 a 39 anos, isso também vale ressaltar, pra você que vai fazer, né? Vai até a esses postos de vacinação, você pode levar lá um quilo de alimento não perecível. Então, olha aí, ó, você pode levar lá um quilo de, né? De, de, de arroz, de açúcar, é, pode levar lá um quilo de macarrão, um alimento não perecível. A campanha Alimento do Bem que continua, é, continua e tem muita gente precisando de nós, muita gente precisando de você, tá? Então, você que vai tomar aí a primeira dose, leve lá um quilo de alimento, claro, é opcional, não é obrigatório, mas vale a pena ser solidário, né, gente? A gente ressalta aqui o Alimento do Bem, porque, é, tanta gente que foi vacinar, tanta gente que foi vacinar, né? Tantas pessoas foram, a gente já mostrou aqui filas, é, é, imensas, no de Janeiro Pedroso, no Merzinho Daniel, né? Na Casa de Maria, então, nem, nem se fala e, e as pessoas até, não porque, às vezes, elas não, nem querem levar ou não podem levar, mas é porque, é, é, falta informação, falta informação, então, por isso, é importante que você leve um quilo de alimento, é, se você puder colaborar, é, com as pessoas, com as famílias, é, que estão aí, vivendo nessa pandemia, é, passando dificuldade, nesse momento, é, tão difícil de desemprego que aumentou muito no nosso país, tá bom? E Santa Bárbara do Oeste, é, seria, é, interessante a gente acolher essa causa, abraçar essa causa do alimento do bem, né? E a campanha alimento do bem, né? De doação de alimento, ela só foi positiva, na realidade, quando o governo do Estado de São Paulo fez, é, toda a divulgação nos meios de comunicação. Depois, depois, é, é, o município, né? Ficou, é, é, de braços cruzados e acabou, é, não dando tanta atenção para esta campanha. Então, por isso que nós estamos aqui ressaltando, se você pode doar o alimento, leve lá na hora que você for, é, tomar sua vacina, tá bom? Olha, teve acidente ontem em americana, em gavetamento envolvendo quatro veículos, quatro pessoas feridas, uma criança, inclusive, ela passou por, é, cirurgia, é, olha aí, foi um, 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 um acidente que gerou bastante repercussão aqui na nossa região, com imagens aí, é, da guarda, da, da, da polícia, né? De americana, nós temos aí a rodovia Luiz de Queiroz, segunda polícia militar rodoviária, o acidente ocorreu ali no KM 128 e meio, é, no sentido piracicaba, entre as vítimas, essa criança que eu falei, né? É, de dez anos, de dez anos, foram levados até o hospital municipal doutor Valdemar Tebaldi, além dele, dessa criança, é, teve também uma pessoa de cinquenta e sete anos que sofreu traumatismo craniano, encefálico, permanece internada, entubada e também uma pessoa de cinquenta e cinco anos e um homem de quarenta e três anos que sofreu trauma leve, né? Ele apresentava dores no tórax e permanece internado também. Então, esse acidente, ontem é, é, à tarde, ontem, à tarde, na rodovia Luiz de Queiroz, na SP 304, na cidade de América. Olha só o estrago que fez, né? É, é um veículo gol, olha o estrago que fez e tudo, tudo leva a crer, tudo a, 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 tudo leva a crer que foi em virtude das obras que estão ocorrendo ali na SP 304, no sentido aqui, americana para Santa Bárbara, tome muito cuidado, gente. Tem obras ali, o pessoal está fazendo obras, tem lá os cones, é, de alerta, de sinalização, só que, é, devido à lentidão, ocasionou aí, é, este acidente. Prefeitura de Limeira, vamos lá para Limeira agora, realizou na manhã de ontem uma operação limpeza condensória em um imóvel no Jardim Benedita Arruda. Segundo informações da administração municipal, o local era usado irregularmente para armazenar, triturar e revender grandes quantidades de material reciclado. E já havia recebido, inclusive, diversas notificações e autuações. Em razão dessas irregularidades, a Secretaria de Fazenda notificou o proprietário para o encerramento imediato das atividades. A ação envolveu agentes da Divisão de Vigilância de Zoonoses, Vigilância Sanitária, Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Fazenda e, além do apoio da Guarda Civil Municipal. Devido a este acúmulo que você está vendo aí nas imagens, acúmulo de materiais, a céu aberto, olha aí, sem cuidado nenhum, foram necessárias, só para os senhores terem ideia, oito viagens para transportar esses inservíveis. Os fiscais da Prefeitura informaram que acompanharam os trabalhos. Esse estabelecimento não tinha alvará de funcionamento, sonegava até imposto e localizava-se em uma área não permitida pelo zoneamento. Mas aí a Prefeitura de Limeira, juntamente com o apoio da Guarda, fizeram essa ação sensacional. É isso aí, né? Tem que trabalhar na legalidade, fazer a coisinha funcionar, fazer a coisa certa ali, para não ter problema. E se você não quer ter problema, faz a coisa certa, deixa a coisa caminhar. Não é verdade? Vamos lá, agradecer aqui o seu carinho, você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Cadê o... Olha aí o pessoal, Antonieta Pigato, Salvador Martins, um abraço, bom dia, amigo. Guarulhos, São Paulo, um forte abraço. A capital, pessoal aí de São Paulo, pessoal de Sampa, assistindo aqui o Jornal da TV SB Notícias. Cristina, Juliano, Rodrigo, Daiane, bom dia, Nilson Araújo. Opa, bom dia, meu povo querido, bom dia, meu povo. É o programa que mais cresce no nosso Brasil. É o Jornal da TV SB Notícias, aqui do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. É a terra do César, Cielo nosso, sempre campeão olímpico. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. E se você tiver uma reclamação aí na sua rua, do seu bairro, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Tá certo? E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, pessoal.